Então, primeira coisa, acreditar. Acredita. Eu falei aqui nesse programa, aquilo que você acredita é o que determina os resultados da sua vida. Henry Ford, ele tem uma frase que diz, se você acredita que pode ou acredita que não pode, nos dois casos você está certo. Agora, se você acredita que pode, você vai entrar em ação, você vai correr atrás dos seus objetivos. Se você acredita que não vai dar certo, que não vai funcionar, você fica paralisado, reclamando, assistindo a vida das outras pessoas e assistindo a sua vida ir para o buraco. Então, primeira coisa, foco aonde você quer chegar. Determina isso para a tua vida e acredita que é possível. E aí o segundo passo, imersão. Entre em imersão buscando todos os caminhos, cursos, treinamentos, pessoas que vão trazer esse novo aprendizado para que você comece a trilhar um passo a passo. Teve o aprendizado? Aprendeu o que fazer? É o que tem de melhor para você mudar a tua vida? Entre em ação. Qual é o próximo passo agora? Se você está aqui, na sua vida atual, e você quer chegar em algum lugar, é uma série de passos que você precisa dar. Um passo após o outro. E aí se você deu o primeiro passo, só que você errou o caminho, o caminho era lá, só que você começou a andar nessa direção, não tem problema, você errou. Errou. É só você corrigir o rumo, é só você corrigir o caminho. Peraí, eu volto, não tem problema voltar não, não tem problema errar. Mas erre rápido. Erre rápido para que você aprenda rápido. Errou. Corrige a rota. E aí eu começo, e pelo caminho certo. Poxa, errei de novo? Não tem problema, você aprendeu. Corrige a rota. Mas persiste. Porque se você parar no meio do caminho, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí do que adiantou? Do que adiantou a sua vida? Se você não atingiu os seus sonhos. Do que adiantou viver? Se você não fez a diferença na vida de ninguém. Esse é o propósito da vida. É crescimento. É crescer, é evoluir, é se tornar uma pessoa melhor todos os dias. É crescer, é crescer, é crescer, é crescer.